Conheça a linha Finisher de micro-ondas comerciais Prática, especialmente desenvolvido para uso comercial com robustez e alta velocidade, para suprir as grandes demandas do dia a dia, dos negócios de alimentação dos brasileiros. Confeccionados em aço inoxidável e base sem prato giratório, os micro-ondas Prática são indicados para lojas com bastante movimento durante o dia. Prepare alimentos com mais potência e muito mais agilidade do que os modelos residenciais. Prepare e finalize lasanhas, nhoque, salmão, marmitas congeladas, arroz cremoso de camarão, chocolate derretido e muitos outros pratos. São equipamentos auxiliares essenciais para todos os tipos de negócios de alimentação. Lanchonetes, padarias, cafeterias, hotéis, restaurantes, enfim, todos podem se beneficiar da eficiência dos micro-ondas Prática para uso comercial. Modelos compactos. Construídos em aço inoxidável, com programação de receitas, função descongelamento, amplas áreas úteis de preparo e fácil limpeza e operação, desenhados para o seu negócio de uso comercial. Finisher 1000W. Porções maiores em menos tempo. Finisher 2100W. Finisher 2100W. Extremamente potente. Para preparações ainda mais rápidas, eficientes e frequentes. Entre em contato conosco e eleve a eficiência do seu negócio com os micro-ondas profissionais Prática. Tchau, tchau.